Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Trazendo pra vocês como vai ser o seu mês de setembro. Você quer saber como é que vai ser este mês aí que está se iniciando hoje? Meus amores, então, fica comigo, porque as cartas te mostram o caminho. Não é só você e a dona do seu destino. Meus amores, que bom ter vocês mais um pouquinho neste mês de setembro, né, iniciando. Faltam três meses aí pro final do ano, né, logo, logo já tá com o pezinho em 2023. Mas vamos aproveitar esses três meses aí, esses quatro, né, porque estamos iniciando setembro, né, com força total, com garra, com empenho, lutando pra concretizar os nossos sonhos e as nossas metas, né, que é o mais importante. E, meus amores, hoje eu vou trazer pra vocês aquela tiragem do mês, né, bafônica, que ela é feita com o tarô do osso, né. Então, eu vou apresentar pra vocês as pedrinhas, fazemos a nossa mentalização e aí, quando vocês estiverem prontos, vocês fazem a escolha da pedrinha, tá bom? Hoje nós estamos aqui com o quartzo azul. A pedra onyx. Ou a jade. 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 E agora, meus amores, eu vou pedir pra vocês fecharem um pouquinho os seus olhos, se acalmar, tirar essa ansiedade do corpo, respirar profundamente, sentindo o seu corpo ficar mais calmo, mais relaxado, mais leve, se preparando pra todos os aconselhamentos que serão ditos nessa mesa, pensando em como vocês querem que seja esse mês de setembro. As concretizações, os desafios. Pensa como vocês querem que esse mês de setembro seja. Meus amores, eu peço licença aos anjos da guarda, a espiritualidade de vocês, pra que eu possa fazer essa tiragem no dia de hoje. E peço auxílio aos meus ciganos, meus mentores, meu pai, minha mãe de cabeça, meus guias, que eles me auxiliem nessa tiragem, que eu possa passar a melhor mensagem possível pra vocês, para este mês de setembro. Meus amores, vai abrindo os olhos com calma, com tranquilidade. E aí, quando vocês abrirem os seus olhos, a pedrinha que mais chamar a atenção é a pedrinha que a sua intuição mandou. Enquanto isso, que vocês vão fazer essa intuição, vocês vão vendo aí a pedrinha que vocês vão escolher. Eu já faço aquele convite carinhoso pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscrever no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live, ou o vídeo que é postado ou iniciado. E meus amores, já considera deixar o like pra auxiliar no crescimento e também na distribuição desse vídeo, tá bom? Então, meus amores, recados, dados, mentalização feita. Se vocês precisarem de mais tempo pra vocês fazerem essa mentalização, meus amores, pausa o vídeo, tá? E escolhe da melhor forma possível pra vocês, tá bom? Eu vou iniciar com o quarto azul. Então, eu vou pôr a segunda e a terceira pedrinha aqui do lado. Dei uma pausa pra pegar o óculos. Então, vamos lá, meus amores. Iniciando com o quarto azul. E vamos ver como vai ser o mês de setembro de vocês. Vamos lá. Meus amores, eu vou dando aquela olhadinha aqui do lado, tá? Porque eu não sei de cor, tá? Porque eu comecei a fazer uma vez, esse jogo nasceu no mês, né? Vamos lá. O que vocês querem do mês de setembro? Criador. Qual a energia para o mês de setembro? Os amantes. Energia boa. Qual o alerta para esse mês de setembro? Preguiça. O que vocês podem esperar de positivo para este mês de setembro? Política. Falsidade, né? Quais as novidades que vocês... Quais as novidades que podem acontecer neste mês de setembro? Compreensão. O que prenderá vocês neste mês de setembro? Repreensão. Repressão. O que vocês precisam trabalhar no lado sentimental e afetivo neste mês de setembro? Controle. O que vocês vão projetar? Não. O que vocês precisam tomar cuidado neste mês de setembro? Receptividade. A maneira com que vocês recebem as coisas, né? E agora sim. O que vocês projetam para este mês de setembro? Cultura. E como vocês devem agir neste mês de setembro? Além da visão. Além da ilusão, porque eu não sei. Então tá bom. Então tá bom. Energia colocada, energia posta. Vamos lá, meus amores. Vamos trabalhar nessa leitura. Primeira energia que veio aqui para vocês, né? É o que vocês... O que vocês querem do mês de setembro, né? Que veio aqui com a carta do Criador. Vocês querem, meus amores, serem colocados a mais prova, né? Vocês querem ser colocados mais na base, tipo, da realidade. Vocês estão cansados de ficar tentando mostrar para a pessoa que vocês sabem, que vocês são confiáveis, que vocês têm essa luz. Então, o que vocês esperam deste mês de setembro é que as pessoas reparem isso. Que as pessoas deem valor para isso, que vocês sejam recompensados por esforços, por coisas que vocês fazem, né? Então, é um mês onde vocês estão almejando muito, né? Que as pessoas te deem valor, que as pessoas te valorizem, né? Mas uma coisa que eu falo, meus amores, é que muitas das vezes, pela carta do Criador, o erro, muito, é de vocês, sabiam? Porque vocês enaltecem tantas pessoas, às vezes, do lado de vocês, que vocês esquecem de se enaltecer. Vocês esquecem de dar aquele tapinha no ombro, né? Porque para vocês só está valendo a pena, de repente, o do outro. Mas por que não vocês terem consciência de que vocês são também, entende? Então, neste mês de setembro, não fica, de repente, esperando tanto os tapinhas das pessoas, porque podem, às vezes, não serem tapinhas verdadeiros, né? Podem ser tapinhas falsas. E o seu, você sabe que é verdadeiro. O seu, você sabe que é digno, você sabe o quanto você penou, você pena todos os dias para fazer as coisas, entende? Então, neste mês de setembro, vocês estão vibrando uma energia de querer ser reconhecidos. Vocês querem esse reconhecimento, mas também busca esse reconhecimento em vocês, não só externo, mas interno também, tá? Para vocês poderem trabalhar isso. A energia do mês de setembro para vocês, meus amores, é a carta dos amantes, né? E a carta dos amantes, a gente não tem como muito não falar, né? Que é o mês de namoros, é o mês de romantismo, é o mês de vocês aí muito focados, principalmente nessa parte emocional, né? O mês onde vocês podem estar muito focados nessa parte emocional. Mas essa energia também fala muito das nossas escolhas, né? A gente compreender os sentimentos. Então, neste mês de setembro, vocês podem, de repente, estar querendo compreender mais os sentimentos que vocês estão tendo, né? Por pessoas, às vezes, do ato de conhecer alguém. Então, eu vejo vocês muito nessa energia, de repente, vibrando mais, né? Pode ser que apareçam, para os solteiros, pode ser que apareçam pessoas, né? Vocês conheçam pessoas aí nesse mês de setembro. Pode ser que alguns relacionamentos aí que eram, tipo, não de um cunho tão evoluído, podem se evoluir, né? Então, assim, é um mês onde tem uma energia muito grande de amor, de aceitação. Mas lembra, meus amores, que a gente tem que identificar qual tipo de amor que a gente tem, né? Porque, hoje em dia, uma coisa que eu reparo muito, né? É que as pessoas, elas se apaixonam muito fácil e desapaixonam muito fácil, né? E tem aquela... tem as pessoas que se apaixonam muito fácil e tem as pessoas que desapegam, né? Tipo, na mesma velocidade. E tem as pessoas que, quando encontram alguém, né? Que possa vir dar um relacionamento, que possam vir a proporcionar alguma coisa, o desespero é tão grande que a primeira coisa que vê é, sabe, ir com garras e dentes sem se preocupar, primeiro, se é aquela... é uma pessoa que vocês deveriam aí estar com vocês. Então, toma cuidado com a base de sentimentos nesse mês, tá? Vocês podem estar muito emotivos, vocês podem estar mais querendo uma relação pra quem está solteiro, né? Então, saiba aí identificar os sentimentos que vocês estão tendo por pessoas, né? Principalmente. E também tomem cuidado. Por quê? Porque se vocês estão vibrando numa energia muito mais receptiva pro amor e vocês estão vibrando muito mais na parte do sentimento, é um mês completamente emotivo, né? Onde, de repente, vocês podem levar também muitas coisas pro lado sentimental, né? Levar as coisas pro coração e, às vezes, não é isso, tá? Então, é um mês aí onde vocês precisam prestar bastante atenção na base de sentimentos, tá? Qual é o alerta pro mês de vocês, né? E, meus amores, a preguiça. Cuidado aí com a preguicinha, né? Alguns de vocês estão procrastinando muito na hora de fazer as coisas. Passam o dia inteiro aqui, ó, só no scroll. E não estão fazendo nada. O desânimo tá tão grande, tão grande, tão grande de vocês, que vocês, sabe, tipo, perderam a vontade de fazer as coisas. Então, cuidado. Tem uns dias pra gente ficar na preguicinha, mas no restante a gente tem que batalhar pra chegar onde a gente quer, pra fazer as coisas que nós queremos. Então, cuidado, porque vai ser um mês onde vocês vão estar muito desfocados, preguiçosos, querendo, tipo, na hora que vocês viram uma cadeirinha, vocês já estão sentando, sabe? Então, presta atenção. Presta muita atenção nessa energia, porque ela acaba prejudicando, né? E outra coisa, alguns de vocês podem adotar essa postura, né? Essa parte da preguiça, por algumas desilusões... Desilusões que vocês podem estar enfrentando, tá? Então, cuidado. Não pensa que a vida tá ganha, tá? Vocês têm muito que batalhar, vocês têm muito que crescer, tá bom? E pra nossa quarta casinha, né? O que vocês podem esperar de positivo nesse... Positivo? O que vocês podem esperar de positivo nesse mês de setembro? E, meus amores, é isso. É, é mesmo. Positivo a carta da política, né? Que me remete, meus amores, o quê? Um mês aí, onde algumas máscaras irão cair. Então, é aquele mês, meus amores, de que vocês falam assim, fulano de tal tá fazendo tal coisa pra mim. A máscara vai cair na tua frente. Descobertas, sabe? Tipo, de segredos, de pessoas mentirosas. É aquele mês aonde máscaras irão cair, cabeças irão rolar, né? Não tem isso, tipo, cabeças irão rolar. É aquele mês, meus amores, de vocês ficarem espertos, tá? Por quê? Porque, de repente, pessoas que vocês julgavam que podiam estar tirando proveito, fazendo alguma coisa, vai aparecer. A máscara vai cair. Você vai ver... Vai ser, tipo, na tua frente, assim, a coisa acontecendo. Então, é um mês aí, né? De positivo, de... Por isso que eu até me assustei, né? Fazer como uma casa de positivo. Mas aí, a mensagem, ela é exatamente essa. Né? É uma coisa positiva. Você saber quem são seus verdadeiros aliados, quem são seus verdadeiros amigos. Saber se as suas companhias que te andam, que andam com vocês, ou seu esposo, seu marido, são verdadeiros com vocês, né? Então, eu vejo aí parte de família também. Então, é aquele mês, meus amores, aonde as máscaras irão cair e vocês irão descobrir muita coisa que estava escondido. Muita falcatrua, muita mentira, sabe? Bem dessa base. Então, meu, mês bom para, né? A gente vê aí essa energia positiva, né? A gente identifica isso. Aí, a carta de número 5 é quais as novidades que podem acontecer neste mês. E, meus amores, eu vejo aqui a carta da compreensão, né? E ela vem me trazendo de novidade vocês, né? Se soltando mais. Sabe? Vocês compreendendo que vocês mandam na sua vida. Que vocês, de repente, podem estar aí se segurando demais por pessoas que não valem a pena. Que vocês são os principais condutores da vida de vocês mesmos, tá? E muitas das vezes a gente se poda para os voos, sabe? Ah, mas eu não posso ir sem o fulano. Ah, mas eu não posso sair sozinha. Ah, tem uma consequência. Então, essas amarras que você mesmo se coloca, né? Para viajar, para fazer as coisas aí no seu mundo, elas vão cair, né? Você verá a coisa positiva acontecer. Entende? Você vai começar a se dar mais oportunidade de fazer as coisas que você quer. Você não vai ficar mais vendo apenas as pessoas fazerem. Você vai estar no meio dessas pessoas fazendo. Você vai ter uma coragem muito grande de pegar e chegar, né? E alcançar as coisas que vocês querem, tá? Então, eu vejo aí que é um mês muito positivo para vocês compreenderem, né? Que os passos, eles só dependem de você. E vocês estão nessa energia, tá? Então, não se prendam mais não, tá? Mas contrapartida, né, meus amores? O que prenderá vocês neste mês? A repressão. É aquela coisa, né? Vocês querem voar, mas vocês se reprimem de uma forma, meus amores. Que é como, tipo, eu não posso. Eu não posso. Porque se eu fizer, tal coisa pode acontecer. Fulano vai me lagar. Meus pais vão achar que eu não preciso, não sei o que, não sei o que lá. Então, meus amores, o que eu vejo aqui? Que vocês têm que tomar muito cuidado para vocês não ficarem se reprimindo. Ficarem se segurando, ficarem nessa base de sofrimento. Gente, imagina vocês aí sempre se sentindo amarrados, sabe? Vocês vão se sentir presos neste mês de setembro. Tenta se libertar dessas amarras. Tenta se soltar disso, sabe? Tenta deixar com que as coisas fiquem mais leves neste mês. Vocês não precisam se repreender. Vocês não precisam ficar se punindo. Por que vocês estão se punindo? Deus deu a única vida para a gente, para a gente conviver, para a gente ser feliz. Então, não fica aí se reprimindo, se repreendendo, sabe? Fazendo coisas aí que vocês não querem. De repente, entende? Sempre tem um ponto positivo em cima das coisas. Então, pega isso para vocês. É importante demais, tá? E, meus amores, o que vocês precisam trabalhar neste mês de setembro na parte afetiva barra sentimental? E aqui veio a carta do controle. Meus amores, deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente não tem o controle das pessoas. A gente não pode ter o controle dos sentimentos dos outros. E vocês têm que compreender isso. Vocês precisam soltar um pouco. Provavelmente vocês, alguma das pessoas aqui, fazem parte do grupo de pessoas que eu falei, que quando encontram uma pessoa se jogam completamente naquela pessoa porque está havendo uma possibilidade de ter um companheiro, de ter uma companheira, de viver um grande amor, de viver uma grande história com essa pessoa. só que o problema é que o padrão de vocês quando isso acontece é vocês querendo controlar, vocês querendo que a pessoa te mande a mensagem o dia inteiro, na hora que viu. De vocês querendo que a pessoa esteja com você 24 horas por dia, 24 horas por dia. De vocês querendo, sabe, tipo, controlar os passos dos outros. Vocês querendo controlar as coisas. E se alguma coisa sai fora do controle, né, tipo, por exemplo, um final de semana que você saiu, a pessoa falou assim, ah, não posso sair. Vocês piram. Porque como eu planejei, eu fiz a... Gente, nós não temos o controle de nada na nossa vida. Não temos. E quanto mais a gente colocar isso na nossa mente, maior, é aquela sensação de perda, sabe? Aquela sensação de desgaste, aquela sensação, tipo, de... Puta, eu tô falhando. Sabe? E, meus amores, a partir do momento que a gente pega e compreende que nós não temos o controle da nossa vida, que a gente consegue alinhar muitas das vezes a nossa vida pra gente conseguir viver, mas as coisas no piscar de olhos, elas mudam completamente, a vida, ela fica mais fluida, a vida, ela fica mais leve. Porque se a gente vive sempre querendo ter o controle das coisas, querendo ser, tipo, quanto quadrados, então, agora, eu vou colocar pedrinha aqui, eu não mexo mais. Eu tenho que usar esse baralho só, eu não posso usar o outro. Eu não posso olhar pra lá, eu não posso olhar pro computador como é que eu tô... Você tá atrapalhando alguma coisa aqui na câmera. Eu não posso olhar muito disso. Sempre quadrado, sabe? Sempre... Gente, é muito chato. É muito chato. Não tem quem aguente. E outra coisa, meus amores, se vocês estão vivendo relacionamentos assim, também não é bom. Se sendo controlado, sabe? Pessoal falando que você não pode usar sapato, você não pode usar aquela blusa, você não pode usar... Não, gente. Cada pessoa tem a sua base de controle, cada pessoa tem a sua base da maneira que tem que ver, da maneira que tem que agir. Então, meus amores, para e pensa nisso. Veja realmente isso. Porque isso não é saudável, isso não é sadio. Entende? A gente tem que ter essa consciência. Tá? Então, na parte sentimental, meus amores, deixa esse controle para lá. Não dá para controlar a vida do ser amado. Não dá. De verdade. Se você tentar controlar, tipo, a pessoa pode aceitar um pouco, tipo, durante um tempo. Mas depois, essa pessoa vai falar assim, gente, pelo amor de Deus, ela quer viver a minha vida. Quer saber a hora que eu acordei, que eu fui, que eu fiz, não sei o que, não sei o que, lá, lá, lá. Onde você está? Manda a foto, gente. Base principal de relacionamento. Confiar. Tá? Isso acalma o coraçãozinho de vocês. De verdade. Quando vocês começam a desprender, né, desse sentimento de querer comandar, de querer dominar, de querer controlar. Tá bom? E, meus amores, o que vocês precisam tomar cuidado neste mês de setembro é a maneira com que vocês recebem as coisas. Tá? Muitos de vocês interpretam as coisas, de repente, da maneira com que elas não estão sendo. Tá? Ou, vocês recebem, ó, duas casas que casam aqui, hein? Ai, meu Deus. Duas cartas. Tá? A maneira com que vocês recebem as coisas. Tá? Vocês já estão vibrando neste mês com a energia dos enamorados. Né? Que é uma energia de escolha, que é uma energia extremamente sentimental. Então, vocês estão completamente na base dos sentimentos neste mês de setembro. Tá? E aí, vocês precisam prestar atenção na maneira com que vocês recebem as coisas. Muito carinho. Muito afeto. Pouco afeto. Então, cuidado. Cuidado porque vocês têm que ter aquela base, meus amores, de racionalidade. Se vocês começaram a sair com carinho. Exemplo, tá? Começaram a sair com carinho. Vou mudar o exemplo, tá? Pra vocês na realidade. Vocês vão sair com carinho hoje. Vão conhecer uma pessoa. Rolou, tá? Não sei o que, foi gostoso. O cara não entrou em contato com vocês amanhã, sexta-feira. Por quê? Controle. Como é que ele não mandou mensagem pra mim? Ele não gostou. Vou mandar mensagem. O cara visualizou a mensagem e não conseguiu responder. Ele detestou o nosso encontro. Detestou. Olha que eu tô... Meu Deus do céu. Aí a realidade, a realidade que foi. Ele chegou em casa, cansado, do rolê, normal. Dormiu, acordou atrasado pra ir trabalhar. Não conseguiu mandar mensagem pra você. Porque tá focado em chegar no trabalho dele. Tá? Viu a mensagem. Putz, vou responder. Fulano! Já esqueceu aqui, porque aquilo é... O trabalho é prioridade nesse momento. Quem tá trabalhando, tá na prioridade. E você já tá pirando. Essa foi a realidade que aconteceu. Obviamente, pode ser a realidade ao contrário. Beleza. E aí, ué, a pessoa não gostou. Tem direito de gostar, né? Se nem Deus agradou a todos. Por que que nós, meros mortais, iríamos? Não é mesmo? Mas... Se a pessoa ficou com você, né? A gente compreende que gostou da gente, né? Mas... Nesse exemplo... Você recebeu uma negativa. Mas a negativa não foi colocada, tipo, propriamente. O pessoal não falou com você. Não. Simplesmente não deu. E você já tá surtando. Por quê? Porque você recebeu uma negativa. Então, cuidado da maneira que vocês recebem as coisas desse mês de setembro. Porque ou vocês podem tudo levar muito pro coração, ou vocês podem crescer muito. Entende? Então, saibam ter um pouco de racionalidade e compreender o que você está recebendo. Outro exemplo que eu vou botar pra vocês aqui nessa parte de receptividade. Tá namorando. Só você vai atrás. O que você tá recebendo desse cara? Nada. Você tá pegado no quê? Numa escassez. Aí o cara pega, sai de final de semana com você. Te dá um abraço. Lindo, maravilhoso, não sei o que, não sei o que lá. Te deixou em casa. Virou morno completamente na semana. Preste atenção no que você recebe. Entende? Esteja de braços abertos pra tudo que as pessoas vão te dar. Mas tenha consciência, meus amores, do que está sendo entregue. Do que vocês estão entregando. E do que vocês estão recebendo. Tá? Fiquem espertos. Fiquem espertos. E aí, meus amores, o que vocês irão projetar neste mês? De setembro. E amei essa energia da ruptura. Porque vocês vão estar saindo desses paradigmas. Você vai estar saindo disso aqui, ó. Você vai estar saindo disso aqui. Você vai estar saindo disso aqui, ó. Entende? Você vai romper as coisas. Ah, quer saber? Aquele fulano lá. Não me trata bem. Não tá me tratando bem. Não me dá o que eu mereço. Pô, eu tô aqui fazendo, acontecendo, fazendo, acontecendo. E o cara não me dá nada. Só eu mando mensagem. Só eu corro atrás. Só eu faço. Só eu aconteço. O caramba. Não sou obrigada. Não sou obrigada. E vocês não são obrigados mesmo? Vocês não são obrigados a compreender algumas coisas tipo do outro? É aquela coisa, meus amores. A gente tem que ter uma consciência, tá? De fatos. E compreender algumas coisas. Agora. Se prender numa possibilidade que você está vendo que está te fazendo mal. Não pode. Então é o momento de vocês romperem esses paradigmas. Romper essas crenças limitantes que acabam prendendo vocês. Entende? É o momento. E meus amores. Como vocês devem agir nesse mês de setembro? E veio a carta da além da ilusão. Meus amores. Esse mês de setembro eu não quero pensamentos pequenos de vocês, não. E eu falo. Eu não quero. Porque eu tô dando conselho pra vocês. Eu quero que vocês pensem lá longe. Entende? Além da ilusão. Além do que vocês podem imaginar. O mundo ele é feito de possibilidades. E muitas das vezes a gente não está prestando atenção nas possibilidades que nós estamos tendo no momento. Então é o mês, meus amores. De vocês transcenderem. De vocês trabalharem essa energia pro lado positivo. De vocês compreenderem as coisas tipo de outra ótica. De outra vertente. De dar aquele salto da vida de vocês. E melhorar. Entende? É isso que eu quero pra vocês nesse mês de setembro. Bora ver. Com o baralho cigano. Como vocês têm que agir nesse mês de setembro. Também tem mensagem, então. Vamos lá. Meus amores, como é que vocês têm que agir nesse mês de setembro, tá? Primeiramente, seu tempo tá acabando, tá? Tem coisa que você precisa fazer e você tá morgando. Você já tá nessa energia da preguiça aqui, meus amores. Agosto pra vocês já vieram com a energia da preguiça junto. Tá parado ali, ó. No farol. Bota o barco pra navegar, gente. Tá perdendo tempo. A carta do relógio, ela fala assim. Ó, se você não se mexer, eu não vou conseguir te dar. Você tem que se mexer. Como é que eu posso pegar e te ajudar se você não tá querendo se ajudar, meu amigo? Gente, nem relógio trabalha de graça. A gente tem que botar, a gente tem que dar a ação. Ou, 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 ou colocar a bateria e ficar vim, 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 não é? Precisa mexer, precisa de ação pras coisas acontecerem na vida de vocês. E vocês estão perdendo tempo. A carta da âmbito é pra falar que vocês estão muito tempo parado. Na hora de vocês buscarem aí as coisas que vocês querem e dar a ação, tem que começar. Meus amores, pode ser botar o barquinho pra emprego, relacionamentos parados, travados, que vocês tem que dar uma nova vida pra ele poder viver novamente. Pense positivo. E, meus amores, se comunica mais. Cuidado com a maneira com que vocês falam. Vocês precisam se comunicar mais. Precisa aprender a falar. Precisa aprender a passar pra pessoa o que vocês querem. Não tenham medo de falar. A criança, geralmente, ela tem medo de pedir as coisas, né? Por quê? Porque ela tem medo do não. Gente, o não é uma coisa que a gente sempre tem. Eu já tenho um não aqui quando eu tô fazendo vídeo pra vocês. Eu posso ter zero visualizações. Eu já tenho um não. Eu tô correndo atrás do quê? Da minha curtida. De você se inscrever no meu canal. Entende? Então, meus amores, se vocês não expressarem, se vocês não curtirem as novidades, se vocês não aproveitarem as mensagens e as coisas que estão acontecendo e vocês exporem o que vocês querem pras pessoas, se fazendo 100% compreendidos, as coisas não vão andar. Então, meus amores, é o mês aí de setembro pra vocês trabalharem essa estagnação que vocês estão. Alguns de vocês estão perdendo tempo. O relógio, ele fala, gente, o passado, ele já tá. Quando deu uma hora da tarde, já foi, você não pode fazer mais nada com o que aconteceu uma hora da tarde. Agora, você tem que pensar no que vai acontecer às 15h52, que é o seu futuro. Entendeu? Então, trabalha na base do seu presente, meus amores. Vocês têm que se colocar no aqui, no agora. No seu momento presente. E trabalhar a base de comunicação, tá? Outra coisa, meus amores, que o baralho, ele veio me informando aqui, eu não posso deixar aqui essa mensagem pra vocês que tá me tocando bastante aqui. Tem novidade pra vocês chegando, tá? Tem alguma novidade pra vocês aí chegando. Tem alguma notícia que vocês estão esperando muito que vai chegar. Tá bom, meus amores? Bora pegar uma mensagem aqui do Meditação e Tarot. Opa, 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 opa. Vamos lá. Vem aí uma coisa muito forte. A carência nos faz enxergar amor na indiferença. Até onde você vai pra ser aceito? Meus amores, enquanto vocês estão tentando mostrar pra pessoa que vocês estão lá sempre, né? Tentando controlar. Como é que vocês estão recebendo isso? Como é que tá sendo recebido isso? Tá bom, meus amores? Meus queridinhos, se vocês gostaram dessa tiragem, deixa seu like, tá bom? e bora com a pedrinha de número dois. Pedra pônex. Vamos lá? Vou pôr primeiro aqui. É que a gente tá abrindo, tá entrando um solzinho aqui gostosinho. Eu, como esses dias fizeram só aquele tempo feio, né? Eu tô deixando pelo menos uma frestinha de sol entrar, mas daqui a pouco eu passo lá pra cá pra vocês visualizarem melhor, tá? Então, vamos lá. Mês de setembro. Gente, esse grupo tá com muita ansiedade. Muita ansiedade. Peraí. Olha a ansiedade desse povo, gente. Calma. Calma, gente. Como é que vai ser meu setembro? Calma. Vamos lá. Gente, olha. Calma aí. Calma aí. Gente. Meu Deus do céu. Calma que vai ser mesmo bom. Calma. Vamos lá. Vou até cortar aqui. Vamos lá, meus amores. O que vocês querem deste mês de setembro? Que as lutas sejam acabadas, né, gente? Pelo amor de Deus. Qual a energia para o mês de setembro? Ai, que delícia. Espírito Brincalhão. Adoro essa energia. Qual o alerta para este mês de setembro? Solitude. O que vocês podem esperar de positivo para este mês de setembro? Forasteiro. Quais as novidades que vocês podem acontecer neste mês de setembro? Voltando-se para dentro. O que vocês precisam trabalhar na parte sentimental e afetiva neste mês de setembro? Tensidade, né, gente? O que vocês precisam tomar cuidado neste mês de setembro? Carta do bobo. Imprudência, né? O que vocês projetam neste mês de setembro? Consciência. Gente, que carta maravilhosa. E o que vocês devem... E como vocês devem agir neste mês de setembro? Desacelerar. Falei que para vocês o mês ia ser bom. Tem desafios? Lógico que tem, como todo mês. Mas é um mês bom, não é um mês ruim, não. Tá? Então, vamos lá, meus amores. O que vocês querem deste mês de setembro? E veio para vocês aqui a carta da luta, né? E o que vocês querem? Que as lutas sejam mais brandas. Vocês estão cansados de lutar, né? E aqui, meus amores, eu vejo aqui que pode ser uma energia do pessoal aqui que só valoriza... Deixa eu publicar. Que só valoriza... Não, é isso mesmo. É desse lado. Foi um maluquinho já. Alguns de vocês aqui priorizam muito as coisas que vêm de maneira lutada, sabe? Quando a gente só dá valor para o que é penoso, sabe? Corri uma semana atrás de um trabalho. Botando um exemplo, né? E você está lá fixado, porra. Mandei currículo, participei da entrevista, tal, não sei o quê. Vai. Aí, aparece um, tipo, muito simples. Gostamos do seu currículo e queremos trabalhar. Ué? Mas fácil sim. E eu começo quando? Ah, você pode começar na segunda-feira? Fácil assim, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Deve ser igual. Quantas pessoas já não vi nessa... Conheci que são assim? Gente, até eu, às vezes, faço isso. Hã? Faço desse jeito. Deve ser golpe. Quando a esmola é de graça, o santo desconfia. Gente! Por quê? Porque a gente está naquela coisa, tipo, sempre tem que ficar lutando, sempre tem que ficar batalhando, correndo, não sei o quê, não sei o que lá. E quando o negócio flui, assim, a gente fala assim, gente, isso está errado. Não está errado, meus amores. É que a gente tem essa coisa na nossa cabeça de querer apenas o que é difícil. Ah, o que é mais difícil é ter aquele gostinho de vitória. Por quê? Porque vocês suaram tanto em cima daquilo. Que é lógico que vai ter gosto de vitória. Mas, gente, não é porque o negócio veio fácil que ele precisa ir fácil. Às vezes, apenas o universo fala assim, putz, está trabalhando tanto. Essa pessoa está entendendo o real significado das coisas. Então, valeu. Agora chegou o seu momento. E é isso. E é sobre isso, meus amores. Então, paremos, né, de repente, nesse mês aí de setembro, de querer, de repente, tantas coisas lutadas, sabe? Não que vocês não tenham que batalhar por nada, meus amores. Ah, a holística falou que a gente não precisava batalhar, não. Então, vamos... Não! Lógico que a gente tem que batalhar. A gente tem que correntar os nossos sonhos. Mas eu estou falando aqui, tipo, a gente precisa prestar muita atenção nas batalhas que a gente está encarando, nas lutas, né? A gente precisa ver se aquela luta, ela compensa a nossa vida. Por exemplo, você está saindo... Você está no meio de um triângulo amoroso, tá? Onde o cara nunca falou que vai terminar da mulher. O cara falou assim, não, não sei se eu vou te separar. Estou curtindo o jeito que está. Tenho você, tenho ela, está ótimo. E aí você fica lutando, batalhando para você mostrar que você é melhor do que a mulher. Vale a pena isso? Entendeu? Vale a pena? Ou, de repente, ah, eu não quero casar, não. Tá bom assim do jeito que está. E aí você batalha para cacete para mostrar para o cara que você é uma puta de uma mulher. Que vai ser uma puta de uma esposa para o cara. E vale a pena? Será que, de repente, não vale a pena falar assim, ah, beleza, então. Já que você quer ficar nessa, eu não quero ficar nessa. Eu quero uma coisa mais na minha vida. Porque só ficar aqui brigando de casinha, namorandinho, não sei o que, não sei o que lá. Não só ceia, porque eu quero uma família. Eu quero uma coisa mais base. Entende? A gente tem que prestar atenção nas batalhas com o que a gente está vivendo. A gente tem que ter consciência. Se tem batalha que a gente fala assim, ah, isso aqui já é perdido, meu. Não. Eu vou ficar me desgastando. Porque quando a gente luta, meus amores, a gente coloca sempre uma armadura para ir para a guerra. E quem geralmente vai para a guerra, só vai para ganhar. Não é para perder. E a gente tem que compreender que tem algumas batalhas que a gente precisa sair perdedora. Não é em todas que a gente vai ganhar. E isso não é vergonha para ninguém. Porque a gente entendeu o significado da coisa. Entende? A gente compreendeu que muitas das vezes a gente precisa tirar a farda, desistir. E aí, meus amores, a movimentação é do outro. Não é mais sua. A sua batalha você fez. Você deu o melhor. Se a pessoa viu, viu. Se a pessoa não viu, a culpa não é sua. Entende? O que não pode é você ficar se desgastando por situações e coisas que não valem mais a pena. Tá? E eu falo desde a base de sentimentos, de relacionamentos abusivos, relacionamentos que... Triângulos que vocês estão aí, de repente, se batendo. Pri, eu amo cara. Eu sei. É foda. Desculpa dar a palavra. Só que... Se a pessoa está com uma ideia fixada na cabeça dela. Que você não vai ser alguma coisa. Você vai ficar lutando com ninguém. Você vai estar dando em soco com ponta de faca. Uma situação perdida. E só se machucando. Então, preste atenção nas lutas deste mês de setembro. Tá bom, meus amores? Qual a energia para o mês de setembro de vocês? E agora a gente fala de alegria. Carta do Espírito Brincarão. Meus amores, deixa esse mês de setembro mais leve. Curte, brinca, aproveita, sai, se diverte, dá risada. Dá risada de vocês mesmo, sabe? Tipo, putz. Fiz uma besteira gigantesca. Não acredito. Não acredito. E se diverte. Meus amores. Eu escrevi... É que vocês não vão conseguir ler. Porque tá muito pequenininho ali. Né? Mas tem uma frase do Charlie Chaplin. Que ela é até do meu Instagram pessoal. Né? Que ela fala assim. Um dia... Sem sorriso. Um dia sem risada. É um dia desperdiçado. Meus amores. Quando a gente ri... O nosso corpo libera mais de não sei quantas substâncias químicas. Que dão uma saciedade muito grande pra gente. Ativa a nossa memória. Ativa o nosso coração. Fora que... Sorrir emagrece. Dar risada emagrece. Vocês trabalham mais de mil músculos. Que não mexem mil, não. Eu não sei quantos músculos. Eu já esqueci, gente. Professor de educação física. Eu confesso. Apesar que hoje é o nosso dia. Uhul. Eu esqueci a quantidade de músculos que tem na nossa face. Mas vocês mexem quase todos. Quando vocês estão na risada. Fora. O trabalho abdominal também que faz. Por quê? Sabe? Então, meus amores. Ri é saúde. Dar risada é saúde. Então, não fiquem aí carrancudos nesse mês de setembro. Curte. Aproveita. Dá risada. Deixa seu espírito mais leve. Deixa o espírito ficar leve. Feliz. Meus amores. A gente precisa. A gente precisa aprender a deixar as coisas mais leves. Sabe? Eu falo que, tipo, muitas das vezes. Que nem. Eu tô fazendo vídeo com vocês. A gente com uma cháquica do caramba. Sabe? Tipo, eu tava quase desistindo de fazer o vídeo. Desculpa, gente. Pijaminha por baixo. Eu tava quase desistindo de fazer o vídeo de vocês hoje. Sabe? Porque a cháquica tá matando aqui. Mas eu falo assim, não, eu vou lá, gente. Porque, querendo ou não, eu me divirto fazendo meus vídeos. E aí, eu esqueço um pouco da dor da cabeça. Porque eu vou deixar as coisas mais leves. A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa deixar. A gente precisa aprender a desconectar, de repente, algumas coisas que prendem a gente no lado negativo. Sabe? Então, trabalha nesse mês de setembro aí. A sua alegria. A sua risada. A aceitação das coisas. De repente, até eu falo assim, gente do céu. O que eu tava pensando quando eu fiz isso? E se diverte. Entende? Deixa as coisas mais leves. Deixa o seu espírito ficar livre. Tá bom? Qual é o alerta pra esse mês de setembro? E, meus amores, a solitude. Tá? E eu me coloco muito, tipo, nessa parte de alerta da solitude, porque vocês podem confundir a solitude com a solidão. Tá? A solitude, ela é completamente diferente da solidão. A solidão é o estado de você estar sozinho. Tá? Propriamente. E olhar pro lado do outro e falar assim, putz, agora não tem ninguém. Tô só. Sozinho. Uma solidão que mata. A solitude é quando você está bem com você mesma e você aceita a sua companhia. Meus amores, quantas vezes a gente tá envolto de mil pessoas e a solidão no nosso coração é imensa. Então, meus amores, se nós estamos bem com nós mesmos, a gente aceita. Se nós não estamos bem com nós mesmos, indiferente se a gente esteja com mil pessoas do lado, não adianta. Então, cuidado nesse mês de setembro, meus amores, pra vocês não confundirem essa energia, tá? E ficarem, de repente, buscando pessoas pra vocês matarem essa solidão. Em vez de vocês aproveitarem a solitude de vocês. Quando a gente tá na nossa solitude, a gente cresce. A gente vê que a gente tem a nossa iluminação própria. A gente consegue se orientar. Entende? E quando a gente consegue se orientar e ver as coisas que a gente quer, é bom porque a gente tá andando com as nossas próprias pernas. A gente não tá dependendo de pessoas ao nosso lado. Tá? Então, para, de repente, esse mês aí, de vocês confundirem a solidão com a solitude. E outra coisa, meus amores, que aí também já entra. Cuidado pra vocês não se isolarem. Eu sei que vocês estão aí curtindo a companhia de vocês, tá? Falando de outro grupo de pessoas. Porque de uma tira de coletiva, né? Vocês adaptem a sua realidade, tá? Mas eu vejo que tem pessoas também que estão muito felizes aqui sozinhas, sabe? Tipo, final de semana sair ou não? Eu vou ficar de boa. Vou ler um livro. Vou curtir o Netflix. Vou fazer umas coisas aí que eu preciso fazer. Gente, é maravilhoso a gente ter um pensamento assim. Mas também precisa compreender que a gente precisa socializar. Tá? Então, cuidado pra esse mês de setembro vocês também não ficarem fechados. Tá? Porque senão vocês vão ficar fechados e... Quando vocês saírem, vai ser complicado. Porque vocês já ficaram tão cheios de vocês, né? Que na hora que vocês saírem, vocês podem, de repente, não aceitar opiniões de fora. E isso daí faz mal pra vocês também. Tá bom? O que vocês podem esperar de positivo neste mês de setembro? E, meus amores, eu e a carta do forasteiro. Vocês compreendendo que as amarras são onde vocês se colocam. Ninguém passou um cadeado nas suas pernas pra vocês não fazendo o que vocês querem fazer. As coisas, elas só dependem de vocês. Única, exclusivamente de vocês. A gente coloca amarras na nossa cabeça. A gente precisa desprender delas. Eu não posso viajar sozinha. Por quê? Ah, porque eu não posso. Mas por quê? Porque é perigoso. Mas o que é perigoso? Às vezes, estar dentro de casa também é perigoso. Não é? Ou por que é perigoso? Ah, eu não vou fazer mal com o estudante, entendeu? Porque vai dizer o que eu não quero. Mas, às vezes, não é melhor você saber o que você precisa fazer com uma orientação do que você ficar preso, reprimido, com medo, sem ter uma orientação se você está perdido. Entende? Então, meus amores, aquela coisa, esse cadeado da cabecinha de vocês não está fechado. É só abrir o portão e se jogar pra vida. Buscar a sua vida. Buscar vocês fazerem as coisas. E quais as novidades que podem acontecer? Meus amores, vocês vão se desapegar do passado de vocês. E aí, a carta do... Voltando-se pra dentro. Aquelas vozes que ficavam falando na sua cabeça... Adeus. Vocês vão se conectar com vocês nesse mês de setembro. Vocês vão estar numa conexão muito grande com vocês. Vozes do passado. Vozes que ficam gritando com vocês hoje. Vocês vão, tipo, assim... Hoje, eu só escuto a minha voz. É um mês, meus amores. Muito bom pra quem aí, de repente, teve interesse de começar a meditar. Tá? Que quando a gente se volta pra dentro, é um ato da meditação, né? E a gente acaba se conhecendo melhor. Então, eu vejo aqui que alguns de vocês, se tiver facilidade, né? Busquem aí, né? Vocês aí meditarem, voltando-se pra dentro. Ouvindo mais a sua voz, né? Interior. Ouvindo as suas questões. Ouvindo o que vocês precisam, né? Se libertando de amarras. Se libertando dessas coisas, né? Tipo, de vocês, de repente, quererem sempre agradar as pessoas. Se libertar disso. Então, vai ser um mês onde vocês vão tirar passado. Pessoas que falam. E vão começar a focar mais em vocês. Tá? E, meus amores. O que prenderá vocês neste mês de setembro? Veio a carta do momento a momento. Momentos que vão acontecer no mês de setembro. Vocês podem carregar esses momentos até outubro. Ou, tipo, por exemplo. Vocês ficaram... Vocês viram essa tiragem. Vocês vão ficar presos aqui. E outra coisa que eu falo pra vocês, meus amores. Quando a gente fala em prender, né? O que vai prender vocês? O momento é o momento. De repente, vocês podem estar muito momentistas. Sabe? Vou conhecer uma pessoa. Vai ser só aquele momento. Vou fazer tal coisa. É só aquele momento. Tem que tomar cuidado, meus amores. Pra vocês não fazerem apenas as coisas sem se aprofundar. Tá? Então, meus amores. Presta atenção. Em duas coisas. Em vocês não se aprofundarem no que vocês estão fazendo. Tá? Ou vocês simplesmente, meus amores. Se ficarem se apegando nos momentos. Sabe quando a gente fala assim. Ai. Eu ganhei aquela pedrinha. E segura. Porque foi um momento bom da sua vida. E a carta do momento momento, ela fala o quê? Pra você curtir o hoje. Aproveitar. Então, vocês podem pegar, captar essa mensagem e se prender nisso, que é muito positivo. Né? Não acho negativo. Mas, preste atenção no momento como vocês vão viver isso, né? Por quê? Porque a carta que vem aqui do lado, né? O que vocês precisam trabalhar na parte sentimental é a intensidade. Então, aqui, meus amores. Eu vejo aqui um baita de um problema. Porque vocês podem, de repente, viver numa intensidade do caramba. Neste mês de setembro, com pessoas, não sei o quê. E ficar presa nisso. Entende? É ruim? Não, não é ruim. Mas a gente tem que compreender que muita intensidade atrapalha também. Principalmente a gente. Tá? Porque se a gente pegar uma pessoa, de repente, na parte sentimental, que não tá na mesma pegada do que a gente. O cara pode interpretar isso como manipulação. Como controle. Sabe? Não queria entender que é uma característica sua. Que você é uma pessoa intensa. Que você gosta de viver os momentos de maneira intensa. Então, presta atenção. E outra coisa que agora que eu estou saindo completamente da casa da carta 6. E vindo total pra carta da intensidade, né? Que é o que vocês precisam trabalhar na base de sentimento. Meus amores, cuidado. Vocês aí que estão conhecendo pessoas. Que vocês aí estão saindo e tal. Meus amores, presta atenção. Às vezes vocês estão aí numa crença tão limitante, sabe? Tipo de... Sair pra conhecer o carinha. Eu tenho que fazer tudo no primeiro encontro. Não, gente. Vocês não precisam. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Mas não precisa. Ah, mas se eu não fizer, ele não vai querer o segundo. Talvez não queira nem o primeiro se você fizer. Nem o segundo se você fizer. Então, por que de repente não controlar essa intensidade? Sabe? De repente de querer saber todos os sentimentos da pessoa propriamente de hora. Sabe? Querer, tipo... Sabe? Muito intenso. Sabe? Tipo... A pessoa apareceu... E faz de tudo. E vai, não sei o que, não sei o que lá. E vive... E no outro dia... Essa intensidade vira o quê? Arrependimento. Dor. Então, aprende a dosar essa intensidade. Entende? Aprende a dosar essa parte aí de vocês. Por quê? Porque às vezes a gente ultrapassa. E eu falo isso, meus amores. Sendo uma canceriana, a intensidade de pessoa sou eu. Eu saio com o cara e já imagino o cara sendo o pai dos meus filhos. Tô brincando. Eu já fui assim. Hoje eu não sou mais. Mas eu era assim. Eu saia com o cara. E eu era tão intensa, tipo... Na parte de conversar, não sei tudo. Que, gente... A pessoa ia embora. Você tá me sufocando, você tá me assustando. Eu não tô pronto pra isso. A gente tá só saindo dois dias. Isso é o quê? É uma carência em excesso. Então, controla. A intensidade, ela é boa. Ela é boa pra alguns momentos da relação. Agora, em outros, ela é praticamente uma bomba relógio. Por quê? Porque você pode pegar o cara que tá na maior pegada que você. Ou não. E é difícil você encontrar homem. Tipo, quem é muito intenso. Entende? Então, cuidado, meus amores. Cuidado. O que vocês precisam tomar cuidado desse mês de setembro? A carta do bobo. Com as imprudências. Tá? Cuidado com você. Cuidado, meus amores. Pra vocês não acharem... Que não tem maldade nas pessoas. Que não tem maldade nas situações. E, sabe? Tipo, e tomando decisões e fazendo. Cuidado, meus amores. Cuidado com vocês darem os passos sem pensar. Sabe? É o momento de vocês pararem e pensarem em tudo que vocês tem que fazer. A carta do bobo, ele fala, tipo, de uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa super legal. Que quer a vida. Que quer fazer as coisas. Só que tem um problema, meus amores. Tem imprudência nisso. De vocês pegarem e não medirem esforço pra ser feliz. E acabar se enfiando em problemas. Então, presta bastante atenção nisso. Tá? Nesse mês de setembro. Cuidado com imprudência. Cuidado com não mapear os seus passos. Não pensar nas consequências que vocês fazem. Não pensarem nas escolhas que vocês vão fazendo. Tá bom? Presta atenção. E o que vocês vão projetar neste mês de setembro? Vem a carta da consciência, né? Vocês aí com uma consciência, assim, bem elevada, né? Vocês precisando ter a consciência de que algumas ações, algumas atitudes, algumas questões, na verdade, de vocês precisam ser mudadas, né? E assim, né? Quando vem essa carta da consciência, é aquela coisa, tipo, de vocês quererem deixar conceitos pra trás e vir, né? E vir, né? Algo mais novo. Sabe? Uma cabeça mais aberta perante algumas coisas. Então, vocês sabem que pra vocês se abrirem, né? De pensamentos tão fechados, vocês precisam mudar. Vocês precisam fazer essa transformação. Então, eu vejo muito disso. Tá? Então, a energia é muito positiva. E aí, meus amores, como vocês devem agir neste mês de setembro? E veio a carta da desaceleração. E essa carta aqui, meus amores, ela fala propriamente, né? Pra gente precisar prestar bastante atenção no que a gente quer muito rápido. Então, calma. Vai no passinho de cada vez. Lembra? No que eu aprendi a vocês neste mês de setembro. O momento a momento. A calma. A paciência. Entende? Então, desacelera. Tem pessoas que não estão vindo na mesma pegada do que você. Você estava correndo até agosto. Calma. Respira. Respira que você cansou. Tá? Bora ver pelo baralho cigano como vocês devem agir no mês de setembro. Lembrando que essa tiragem aqui é uma energia coletiva, tá? E outra coisa lembrando que quando eu estava embaralhando, saiu pulando tudo. Então, desacelera. Vocês estão muito ansiosos. E meus amores, como vocês devem agir, ó. Alguns de vocês estão usando máscaras que precisam cair. Alguns de vocês eu vejo que pra esse mês de setembro vocês precisam trabalhar o quê? O vocês. O mostrar vocês de verdade. Enterrar máscaras aí que vocês andam colocando. Alguns de vocês podem estar aí usando de, sabe, de forma irresponsável, vamos colocar aí, máscaras, sabe? Pra, não falo tipo iludir por completo, né? Mas certa maneira pra convencer pessoas que vocês são boas, que vocês podem namorar, não sei o que, não sei o que lá. Então, cuidado com as máscaras que vocês colocam, tá? Porque quando a gente coloca uma máscara, a gente tá mentindo pra gente. A gente não é o que a gente tá sendo. Entende? Então, cuidado. Cuidado com vocês querendo entrar em roupas que não servem. Porque vai chegar o momento que isso aqui vai ter que acabar. Entende? Não dá pra levar sempre pra sempre um comportamento que não é vocês em 100%, tá? E eu vejo aqui que vocês estão muito presos nas resoluções de problemas e vocês, gente, vocês precisam parar pra analisar isso. Essa carta do chicote, ela vem muito colocando o que, né? Aquele poder, né? De vocês quererem resolver as coisas, de vocês quererem achar o caminho. E vocês estão tão presos querendo achar pessoas na vida de vocês, que vocês não estão enxergando que às vezes a pessoa pode estar aqui, ó. Então, nesse mês de setembro, meus amores, calma, respira. Desacelera, literalmente. E outra coisa. Cuidado com as máscaras que vocês colocam, tá? Elas precisam ser, meu Deus. Cuidado com as máscaras que vocês colocam. Elas precisam ser encerradas, tá? Eu vejo que elas precisam, de certa maneira, tipo, chegar num equilíbrio, né? Porque aquela coisa, né? A carta das máscaras, ela falou que é da dualidade, né? Do sol e da lua, do positivo e negativo, do bom e do mal. Então, é aquela coisa. Vocês, às vezes, podem estar usando, tipo, essa dualidade pra mostrar uma pessoa que não é você. Então, cuidado. E outra coisa. Cuidado com pessoas que usam essas máscaras com vocês também. Tira essas pessoas da vida de vocês. Se a pessoa não tá sendo 100% como ela tem que ser com vocês, então, essa pessoa não merece vocês. Amizade, enfim, tá? E, meus amores, desacelera. Larga um pouco o chicote. Vocês não precisam resolver sempre todos os problemas do mundo. Respira. Vocês precisam respirar. O desejo de vocês, né? A luta. Sempre batalhando. Batalha, 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 batalha. Calma. Deixa, de repente, as coisas virem pra vocês com mais tranquilidade. Tá bom? E, meus amores, se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like. Tá bom? E bora, meus amores, pra última pedrinha. Um corte, tá? Vai dar uma... Vou dar uma editada. Vamos tirar aqui a mensagem, pessoal. Da pedrinha do Anx. Vamos lá. Vou aqui a mensagem pra vocês. Pulou já. Mude a pergunta. Vou conseguir conquistar essa pessoa para... O que essa pessoa está fazendo para me conquistar? Você também merece ser conquistado. Meus amores, é aquilo que eu falo pra vocês sempre. A gente não tem que sempre estar indo até o pote, né? Às vezes, esse pote precisa vir até a gente. Alguém precisa trazer pra gente esse pote. Tá bom? Bom mês de setembro pra vocês. E agora, meus amores, vamos lá agora aqui pra nossa última tiragem, né? Então, bora lá. Olha como vai ser o mês de setembro de quem escolheu a pedra Jade. Nossa, tá entrando um sol bonito aqui. Vamos lá? O que vocês querem deste mês de setembro? Carta da harmonia. Qual a energia para o mês de setembro de vocês? Criatividade. Qual o alerta deste mês de setembro? O isolamento glacial. Ai, 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 hein? O que vocês podem esperar de positivo neste mês de setembro? O silêncio. Quais as novidades que podem acontecer neste mês de setembro? Carta da mudança. Olha, gente. Carta maravilhosa. O que prenderá vocês neste mês de setembro? Celebrações. Vão estar pegados na festa deste mês, né, vocês? O que vocês precisam trabalhar na base sentimental e afetiva neste mês de setembro? Desacelerar. O que vocês precisam tomar cuidado neste mês de setembro? Viagem. Viagem. O que vocês projetam para este mês de setembro? A aventura. E como vocês devem agir neste mês de setembro? Carta da desão. Bora ver como é que vai ser este mês de setembro para vocês. E, né, a primeira cartinha que veio, meus amores, que é o que vocês querem, né, desse mês de setembro. De novo, né, Priscila passando de pijaminha aqui para vocês. E veio a carta da harmonia. Vocês querem paz neste mês de setembro, né? Vocês querem aí uma harmonia, vocês querem entrar no equilíbrio, né, de vocês neste mês de setembro. Alguns de vocês estão buscando a compreensão, tipo, de se entender, né? Tipo, de compreender o seu lado positivo, o seu lado negativo, as suas qualidades, as suas dificuldades, né? Alguns de vocês estão cansados de serem apontados, né? Tipo, sabe quando a gente cansa de sempre que a pessoa fala assim, ah, mas o sistema está errado, não sei o que, não sei o que lá. Então, eu vejo aqui que vocês estão muito, tipo, vibrando naquela energia, né, de vocês quererem se encontrar, sabe? Tipo, de fazer as pazes com vocês mesmos. E muitas das vezes a gente precisa fazer essas pazes. A gente precisa compreender que nós não somos perfeitos, que nós temos o nosso lado sombra, nós temos o nosso lado luz. Nós temos o nosso, a gente faz as burradas e, gente, nós somos humanos, né? E nós somos passíveis de erros. Isso daí é certo, sabe? Não existe a pessoa falar assim, ah, não, eu não erro. Gente, que prepotência a pessoa falar que não erra. Que prepotência a pessoa falar que não cometeu um erro. Que não tem, sabe? Tipo, nada que desabone assim. Lógico que tem, infelizmente tem. Logicamente que a pessoa pode ter, sabe, ter deixado isso lá pro passado dela. E hoje ela conduz a vida dela com mais equilíbrio, sabe? Tipo, ou até mesmo compreendendo isso mais, entende? Então, eu vejo aí pra vocês esse mês de setembro, né, que vocês estão muito aí buscando fazer as pazes com vocês, né? Tentando compreender algumas questões da vidinha de vocês. Compreendendo assim, falando assim, gente, isso aqui sou eu. Tudo bem, eu posso mudar? Posso mudar. Eu vou mudar? Se eu tô sentindo que isso aqui tá me atrapalhando, então, eu vou mudar. Se não, eu vou continuar desse jeito. Eu não vou ficar me mudando porque fulano e esse clã não gostam de mim. Por que eu tenho que pegar, me transformar, me mudar pra alguém gostar de mim, sendo que sempre vai, tem uma pessoa que vai me gostar desse jeito. Sabe? Com esse defeito. Então, meus amores, o aumento de vocês também, fazer o quê? A parte da aceitação de vocês. Né? De vocês aceitarem como vocês são de verdade. E a carta da harmonia, ela vem trazendo isso. Tá? Qual a energia para o mês de vocês, né? De setembro. E a carta da criatividade. Vocês aí muito criativos, né? É o mês aí onde vocês estão mais conectados, né? Com o seu lado criativo. Quando a gente fala muito da parte da criatividade, a gente coloca muito parte da gente conectadinho mais com as nossas crenças, com as nossas raízes, né? Então, é aquele mês onde vocês, de repente, podem ter uma grande facilidade de iniciar coisas, né? De projetar novas coisas pra vocês de maneira rápida, eficaz e as coisas fluindo de maneira positiva. Então, eu vejo aqui a parte da criatividade, muito de vocês, né? Principalmente pra quem trabalha, de repente, nessa área, né? Não sei se tem ali no vídeo que tá assistindo. Pode ser um momento de vocês elaborarem novos projetos, novos desenhos, né? Ou, de repente, até mesmo vocês trabalharem aí, começar a trabalhar com essa energia pessoal aí que tá buscando um espacinho no mercado de trabalho. Pode ser que, de repente, com essa energia, né? Que tá no meio de vocês, vocês tenham essa facilidade aí de se abrir pra algo novo, né? Então, trabalha bastante nisso daí, que tá uma energia muito positiva, né? A criatividade, ela nos conecta mais com a nossa ancestralidade, com o nosso Pai do Céu. E faz com que a gente veja as possibilidades que muitas vezes a gente não tá vendo, né? Então, é um momento muito bom aí pro mês de vocês, tá? E qual é o alerta pra esse mês de setembro? E tá vindo, meus amores, com a carta do isolamento glacial, né? Que ela fala pra vocês tomarem cuidado com vocês ficarem muito isolados neste mês de setembro, tá? Essas duas energias, né? Aquelas que vieram pra mim aqui, né? A carta da harmonia e a base da criatividade. Lá me mostra, assim, né? Vocês ficando mais com vocês, né? Porque vocês querem se conhecer. Vocês estão passando por um momento onde vocês estão se aprofundando em vocês, né? Vocês querem fazer as pazes, querem buscar. E muitas das vezes, essa energia da criatividade, ela funciona neste lado também, sabe? Porque, às vezes, a gente precisa compreender que a gente precisa visualizar as coisas de uma outra ótica, né? Então, quando a gente fala assim, preciso visualizar as coisas de um outro jeito, de uma outra ótica, visualizando, né, mais as coisas, é aquele momento que a gente precisa fazer as nossas criações. E, de repente, criando que a gente consegue aí se conectar com a gente. Então, cuidado, meus amores, com esse isolamento. Cuidado com vocês ficarem aí, de repente, sofrendo por questões que vocês não precisam sofrer, entende? Que é uma base muito de compreensão, de repente, nessa parte aqui da harmonia, entende? Eu sei que, às vezes, dói, né? Vocês não serem compreendidos, vocês trabalharem muito na base de algo que estão te apontando por você fazer algo. Mas, pense, né, que muitas das vezes a gente tem que curtir, né, essa oportunidade. Mas, não se isole, não se feche. Não coloque isso, né, como um obstáculo pra você ficar sozinha, longe das pessoas que você gosta, ou, de repente, longe dos amigos, sem curtir nada, tá? O que vocês podem esperar de positivo neste mês de setembro? E fica a carta do silêncio, né? Momento aí de positivo onde vocês, possivelmente, irão compreender, né? Que não adianta, de repente, vocês ficarem fazendo uma batalha, ficarem gritando, tudo. Vocês precisam silenciar alguns sentimentos de vocês, vocês precisam silenciar algumas coisas dentro de vocês, pra que vocês possam aí ver, né? E eu vejo, né, que a carta do silêncio, ela fala muito da gente, neste mês, né, de positivo, compreender a importância, né, das vezes a gente pegar e se calar. Por quê? Porque eu vejo aqui que muitos de vocês vinham numa pegada de querer brigar, sabe? De querer rebater. E nessa parte aqui eu vejo vocês, tipo, mais calmo, mais sereno, tipo, meu, não vale a pena, sabe? Brigar. Não vale a pena, tipo, tentar ficar, colocar a minha opinião sempre, pra, sabe, pra o pessoal pegar e entender, e ver, não. Então, eu vejo aqui que vocês estão vivendo uma energia muito boa, não é uma energia ruim, não, né? A carta do silêncio, aquele momento de vocês silenciarem a mente de vocês. Então, eu vejo que vocês vão estar mais quietos, mais observadores, né? Vocês vão estar mais vendo as coisas por uma outra ótica, né? E isso é muito bom, isso não é ruim, não. Por quê? Porque trabalha muito na parte, tipo, de vocês prestarem atenção muito no oculto. Entende? Quando vocês silenciam uma coisa, tipo, vocês estão prestando mais atenção. É aquela coisa, né? Deus fez a gente com dois ouvidos, dois olhos, uma boca. Pra gente ouvir mais, observar mais, e a boca, ó. Falar menos. Tem hora que a gente só precisa pegar e entender. E pra entender, a gente não precisa falar. Tem coisa que cai assim, ó. Entende? Desculpa, gente, acho que vai ter tudo remédio. Tá? Então, para e pensa. Repara isso. Tá? É o momento de vocês se silenciarem, de vocês prestarem mais atenção na vidinha de vocês. Quais as novidades que podem acontecer no mês de setembro, né? E eu vejo, meus amores, muita coisa acontecendo. Carta das mudanças, né? E a carta da mudança, ela fala, tipo, de muita coisa acontecendo. Tipo, da sua vida, ela virando assim, ó. Dá água pro vinho. Muitas coisas acontecendo. Você trabalha numa mudança pessoal muito grande. Novas conquistas acontecendo. E assim, meus amores, a carta da mudança, né? Ela fala assim, pra as coisas acontecerem na sua vida, você tem que fazer a movimentação, tá? E eu vejo que sim, você tá fazendo, né? A partir do momento que você quer harmonizar com vocês. Tem uma criatividade aqui que tá imperando. Por mais isolamento que vocês estejam, vocês têm a consciência, né? Vocês estão silenciando a sua alma, sua mente, né? A sua boca, pra prestar mais atenção. Vocês estão fazendo a movimentação. Vocês estão fazendo a mudança. Então, eu vejo aí muita coisa positiva acontecendo, tá? É aquela coisa, vocês estão no caminho certo. Pra concretizar as coisas da vida de vocês. Então, Então, só vai. Era um pernilongo, tá, gente? Tá? Então, vocês estão muito no caminho certo. Então, continua. Continua, porque vocês vão começar a receber os frutos disso tudo, tá? O que vocês pretendem... Não. O que prenderá vocês nesse mês de setembro? A celebração. Meus amores, vocês vão estar virados na festa desse mês, né? E o que eu acho engraçado, né? Porque, assim, o que tem que tomar cuidado é o isolamento. Mas vocês estão muito presos nas celebrações. Então, de repente, tipo assim, é um mês onde vocês podem querer sair muito, tá? Curtir bastante. Só que vocês têm que compreender que tem que ter um limite. Entendeu? Tem um limite pra vocês curtirem. Tem um limite pra vocês fazerem as coisas. Então, vocês têm que dar um jeito, meus amores, de vocês se ponderarem. Por quê? Porque vocês vão estar, de repente, muito na parimbóis, sabe? Tipo, parimbói, paringuei, eu quero curtir pra cacete. Então, é um momento de vocês prestar atenção. Tá? Presta atenção. E uma coisa que eu falo de positivo, né? Nessa carta aqui da celebração, né? Que ela fala muito pra gente prestar atenção nos momentos... Nos pequenos momentos de celebrar, né? Então, tipo, acordou de manhã? Agradece. Quando você é uma coisa diferente, agradece. Porque é porque vocês são muito vibrando nessa energia de celebrar. Então, vocês estão presos. Então, tipo, qualquer coisa pra vocês nesse mês de setembro vai ser o momento de vocês pegarem e fazerem uma coisinha. Tá? Mas dá uma controlada pra vocês não ficarem apenas fazendo isso. Tá? O que vocês precisam trabalhar na parte sentimental e afetiva neste mês de setembro? E, meus amores, é a carta do desacelerar, né? Vocês estão aí vindo muito, correndo atrás. Quem tá solteiro, quem tem um relacionamento, calma. Calma que as coisas, às vezes, elas não vão acontecer no mesmo tempo. Pri, eu tô ficando com carinha, tá? E eu tô sem paciência. O cara não vai me pedir namoro? Você não vai brigar pra esperar. De verdade. Mas você não pode pegar colocar o cara na pressão e querer que ele tome uma ação, tipo... Se a pessoa, ela tá vindo uma pegada, tipo, porque ela quer te conhecer mais. Porque ela quer saber aonde ela tá pisando. Então, a gente tem que compreender, né? Essas coisas. E assim, meus amores, o amor, ele vem, né? Estou falando aqui pra base de sentimento mesmo. O amor, ele não vem pronto. Ele é construído com paciência. Se você tá vindo aqui, ó, na chutada, você tá perdendo tudo. Entende? Então, meus amores, é aquela coisa. Toma cuidado. Toma cuidado que essa pegada, tipo, de você tá muito acelerada, vai ferrar vocês. Então, dá uma pisada no freio. Pri, eu não tenho ninguém. Calma. Vai aparecendo. Vibra no desespero. Vibra, tipo, na escassez. Por quê? Porque nessa, você pode conhecer alguém e nessa de você estar acelerado... Gente do céu, um pernilongo bem na minha cara. Nessa de você estar aí acelerado, você vai botar tudo a perder. Então, calma. Passinho de cada vez. Conhecendo a pessoa. Aproveitando. Não tenho ninguém. Calma. Vai curtindo. Vai passeando. Vai indo. Que uma hora aparece a pessoa. Mas, calma. Não dá pra você pegar e vir com o pé no total no acelerador. Você vai bater. Tá? E o que vocês precisam pra tomar cuidado neste mês de setembro? Ele é a parte da viagem. Meus amores, cuidado. Qual a maneira que vocês têm a conduzir da vida de vocês? A parte da viagem é como a gente tá vivendo. Cuidado com imprudência. Cuidado com apenas o deixar as coisas acontecerem. Tipo, o alás é que apagadinho. Deixa a vida me levar. Me entende? Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a carta da viagem, ela vem, tipo, nessa coisa, tipo, da gente prestar atenção. Né? Da gente tomar cuidado. É assim. Aproveita a vida de vocês. Mas toma cuidado porque a vida é única. E às vezes, ou vocês estão fazendo demais, ou vocês estão fazendo de menos. Entende? Às vezes vocês estão aí tão parados numa coisa que vocês estão esquecendo de fazer outra. Ou às vezes vocês estão vendo aqui nessa pegada aqui, ó. E não estão expandindo o campo de visão de vocês. Pra vocês verem o quanto a trajetória, ela pode ser recompensadora. Entende? É aquela coisa, meus amores. Quando a gente viaja, a gente quer o quê? Momentos bons, agradáveis, curtir. Por que quando a gente tá vivendo, a gente não vive assim também? Leve, com pensamentos bons, sentimentos bons. Por quê? Porque a gente tá tendo que viver em cima do caos. Ou, de repente, viver numa maneira onde vocês, de certa maneira, não estão sendo felizes. Então, antes de vocês pegarem e refletirem a vida de vocês. E tomarem cuidado com isso. Porque, meus amores, a vida a gente só tem uma. Então, cuidado. Tá? E o que vocês projetam nesse mês de setembro, né? A aventura. Vocês querem um mês... Completamente diferente dos oito meses que passou no ano de 2022. Vocês querem se jogar. Vocês querem conhecer. Vocês querem se aventurar neste mês. Vocês querem sair do normal. É a energia do seu mês. É a criatividade. Né? Então, aqui, meus amores, eu vejo que vocês estão vindo numa energia dessa. E é o que vocês querem. Então, não joga a oportunidade que vocês têm fora. Tá? Pra vocês pegarem e fazerem deste setembro o melhor setembro da vida de vocês. Tá? Lembrando que a carta da aventura fala de a gente se aventurar, de a gente ter coragem, de a gente se jogar. Mas não esqueça dos seus limites. Tá? Isso é muito importante. E, meus amores, como vocês devem agir neste mês de setembro? Veio a carta da exaustão. Ai, Pri, eu tenho que ficar exausta? Não, meus amores. Vocês têm que colocar na mente de vocês que vocês são seres humanos. Tá? E que não dá pra falar sim pra tudo. Tá? Tem um momento que vocês precisam falar não. Nossa, eu tô quebrada. Acordei cinco da manhã pra trabalhar. Eu preciso descansar. Preciso ter necessidade de descansar. Vocês não são máquinas. Vocês precisam passar por um processo de descanso. Então, como vocês devem agir neste mês de setembro? Aprendendo a falar não. Aprendendo a analisar as situações. Não querer estar em tudo. Não queira colocar sua cara em todos os cantos. Você não tem que pegar e fazer as coisas, tipo, em tempo recorde. Não. As coisas, tipo, não é uma época que tem que ser feita. Se você começa a fazer as coisas, tipo, muito padronizadas, vocês perdem a humanidade. Entende? Então, calma. Tá? Eu vou lutar como é que vai ser, como vocês devem agir. Segundo, o baralho cigano. Ok, tchau. Muito bem. Meus amores, como é que vocês devem agir neste mês de setembro, tá? Primeiramente, eu vejo que vocês têm que confiar mais nos caminhos de vocês, nas escolhas de vocês, né? Eu vejo que tem muita sorte por acontecer pra vocês, né? Momentos aí de muita paz, de muita tranquilidade, de vocês ficarem mais certos das escolhas de vocês. Por quê? Porque os caminhos, eles estão abertos, tá? Então, é um mês de caminhos abertos, é um mês de vocês sentindo que a espiritualidade tá tomando conta de vocês, tá? Então, não tenham medo, tá, de vocês fazerem as escolhas pelos caminhos que vocês precisam fazer e seguir. Gente, aquela coisa não tem um caminho que vai ser, tipo, que não vai ter problemas, entende? Por quê? Porque vai muito da maneira com que a gente conduza a nossa vida. Então, a gente precisa confiar na gente, a gente precisa confiar não só na gente, mas também na nossa espiritualidade que protege a gente, entende? Então, aqui, meus amores, falar pra quando vocês forem tomar as escolhas, também escutarem muita intuição de vocês. Tá? De vocês vivenciarem essas questões. Outra coisa aqui que me fala muito, meus amores, pra vocês, como vocês devem agir nesse mês de setembro, me fala muito pra vocês tomarem cuidado com o que vocês falam, né? Tipo, segura mais as coisas sobre a sua vida, tá? Mantenha alguns segredos, tá? Vocês não precisam falar tudo pros seus amigos, não. Sabe? Alguns segredos, eles são necessários, tá? E outras coisas, meus amores, que eu falo pra vocês, é o momento, de repente, de vocês transformarem algumas questões na parte de amizade de vocês, tá? Eu vejo vocês tendo que transformar algumas amizades, amizade de vocês passando por uma transformação, né? Mas não é negativa, não, tá? É positiva. Tá? As mudanças na parte da amizade. E uma coisa que também vem pra mim, meus amores, é o mês de setembro, pra vocês agirem muito, compreendendo os seus ideais, tá? Sendo leais a suas... A você, tá? Então, aqui eu falo, na hora de vocês forem fazer a escolha de vocês, escutam em 100% a intuição de vocês, tá? Porque tem grande valia isso. Tá bom, meus amores? Gente, eu gostei das três tiragens, tá? E se você gostou, deixa seu like. E bora aqui pra mensagem de vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Não responsabilize o destino por não manifestar a vida que gostaria. Quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deixou claro o nosso poder de escolha. Saia do papel de vítima e tome uma decisão. Você tem o seu livre-arbítrio. Você tem a sua responsabilidade nas suas escolhas. Não tema. Tá bom? Meus amores, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like, tá? Agradeço. Um mês de setembro abençoado pra gente, tá? Com muita sorte, muita paz e muita luz. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.